Embarque com Felipe Figueiredo e conheça as fronteiras invisíveis do futebol. Boa alvorada, ouvintes da Central 3! Está começando mais um Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria entre a casa aqui e o site Xadez Verbal. E aí, Felipe? Eu não vou te cumprimentar, eu estou te boicotando. Vou apenas mandar um recado para os ouvintes, porque são eles que importam, ao contrário de você. Eu sou um apresentador acessório. É, você é um apresentador acessório, eu te ignorei por cinco anos. Enfim, o Gustavo Pedroso, no último podcast sobre a Coreia, nos lembrou do caso do An, que foi o jogador sul-coreano que marcou o gol contra a Itália na Copa de 2002, que a gente lembrou, e que depois ele jogava no Perúdia e ele foi demitido do clube por rancor. A cláusula de demissão dele foi essa, foi rancor. O Fernando Almeida mandou um link muito interessante com a entrevista do ex-embaixador brasileiro na Coreia do Norte, está lá no YouTube para quem quiser ver. O Lucas Rocha de Oliveira, também lá no YouTube, fez vários comentários construtivos sobre as nossas pronúncias, ou fotos de pronúncias em relação ao coreano. Infelizmente, eu dormi na aula de coreano. O João Vitor, inclusive, disse que também é fã do cinema coreano, deu outras dicas de filmes de diretores coreanos. Como sempre, mandar um abraço para o pessoal da Carsug Mania, que sempre prestigia nosso trabalho, sempre elogia por lá. Lembrando a todos que o feed do Fronteiras Invisíveis do Futebol é um feed separado, e que todas as informações que a gente coloca aqui também é a função acompanhada de um dossiê visual, lá no xadrezherbal.com, com mapas, bandeiras. E você, Matias, tem recados aí também? O Felipe Dash diz que é o primeiro episódio que ele escutou, e ele recomendou o filme Sin Wai, Sin Wui Hansu, de 2014, que é um filme que envolve futebol profissional na Coreia e casas de apostas. Deve ser maravilhoso. A Juliana Alcântara da Rocha disse que está curtindo muito também os podcasts sobre fronteiras, mas por conta dos últimos acontecimentos no Brasil, deixou salvo para adiante. E o João Fernandes Garcia lembrou também do Sene e do Atlético Sorocaba, dois times que tinham investimento da seita Igreja da Unificação, criada pelo Reverendo Moon. E daí eu lembro também do Ferrocarril Urquissa, na Argentina, e tem um outro time que não é ligado ao Reverendo Moon, mas que jogava pelas ligas argentinas, que era o Deportivo Coreano da cidade de Lobos, na província de Buenos Aires. Deportivo Coreano é um nome criativo para o time da colônia coreana. Sim. É que nem portuguesa. Ou palestra Itália. Para não dizerem que eu fui clubista. Mas e qual o tema do programa de hoje, meu caro Matias? Hoje voltamos ao Reino Unido, mais precisamente ali no sudoeste da Grã-Bretanha. Sudoeste? Sudoeste. É o sudoeste. É o sudoeste. É o sudoeste. O oeste, né? É por aí. Qual o nome do país? É o País de Gales. O País de Gales. Então bora. E, Felipe, antes de passar para o primeiro bloco, é só lembrar que a gente dedica esse programa a uma figura muito importante no futsal uspiano que nos deixou nessa semana. É, o futebol futsal paulista, o futsal universitário como um todo, que o árbitro Xavier morreu de ataque cardíaco essa semana. Infelizmente, subitamente, pegou todo mundo de surpresa. Tenho certeza que muita gente ficou triste com essa notícia. Era uma grande figura. Era um árbitro que todo mundo gostava. Algo que eu acho muito improvável. Mas, enfim, fica aí o nosso sentimento em relação à família. E uma pequena homenagem ao grande Xavier. A história. Filipe, antes de ser País de Gales, essa região tem, como todas as partes do mundo, tem uma história riquíssima e antiquíssima. É, então, e como sempre, a gente tem que dar uma resumida. Porém, o programa de hoje talvez seja interessante, porque é um dos programas que talvez a gente fale, pensando nos últimos programas, o programa que a gente vai mais falar do período medieval, que às vezes agrada muita gente. As habitações, os vestígios arqueológicos, de habitações contínuas no País de Gales, mais antigos, datam mais ou menos de 9 mil antes de Cristo. O País de Gales é uma região, inclusive, riquíssima em vestígios arqueológicos. Obviamente, isso acaba não reverberando muito no Brasil, já que o próprio Brasil também tem muita riqueza arqueológica. Porém, pensando na Europa ocidental, o País de Gales é uma região riquíssima em vestígios arqueológicos, até porque várias regiões do País de Gales, especialmente ao norte do País de Gales, ainda estão bastante preservadas. Então, no caso do País de Gales, nós temos presença humana contínua desde esse período, mais ou menos. E ali, mais ou menos, na Era do Ferro, mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, a região começa a ser dominada justamente pelas culturas celtas. Lembrando que o País de Gales, assim como a Irlanda, boa parte das ilhas britânicas, o norte da atual França, vai ter essa presença das culturas celtas, que é a cultura do Asterix, que você tem os druidas e tudo mais. Se você jogasse Civilization com a civilização celta, a primeira cidade que você fundava era Cardiff. Ah, é? Não lembro. Eu não costumava jogar com celtas. Se eu... É, não sei. Mas, enfim... E, justamente, posteriormente, a própria cultura celta vai ter como um dos símbolos, e depois será um símbolo que será apropriado, tanto pelos romanos, quanto pelos carolingios, e depois estará nas lendas arturianas, é o dragão vermelho, o dragão estilo europeu, na cor vermelha. Esse símbolo surge no País de Gales nessa época, alguns estilos arqueológicos apontam isso, e até hoje o dragão vermelho é um principal símbolo do País de Gales, como a gente vai ver mais pra frente. É o símbolo da Federação de Futebol do País de Gales, como vocês vão poder ver, por exemplo, no dossiê visual. E, falando em romanos, que no final do Império Romano chegaram a usar esse símbolo também, esse estandarte, eles começam a conquista da Bretanha, já em 43 d.C., vão terminar a conquista total da Bretanha em 79, incluindo a conquista de Gales e das tribos celtas da região. Os romanos saem da Bretanha, e aí também, boa parte da origem das lendas arturianas, também está nesse período, a fusão da cultura romana com a cultura celta, a saída dos romanos das ilhas britânicas, e aí o rei Arthur seria... O cálice sagrado, por exemplo, estaria na Bretanha, segundo o Monte Python, não, não, pera, segundo a lenda, porque um soldado romano que participou da crucificação de Cristo, depois foi servir na Bretanha e levou o Santo Graal pra lá. Então, essa questão da presença dos romanos na Bretanha é muito interessante sob esse ponto de vista das lendas britânicas, uma mistura com lendas celtas, que depois vai ter um sincretismo maior ainda com a cristandade, e você vai ter, por exemplo, aquela cruz céltica, que vai ser a mistura da cruz cristã com ornamentos celtas. Pois bem, depois que os romanos saem das ilhas, nós temos a invasão anglo-sakiçã, e a região do País de Gales vai ser uma região com diversos pequenos reinos, no que a gente pode convencionar, mais ou menos, se chamar de feudalismo, mas não vamos entrar numa discussão historiográfica aqui. Esses vários pequenos reinos vão disputar a hegemonia pelo País de Gales no período da Alta Idade Média, que na historiografia britânica, inclusive, é chamado de Dark Ages, o período das trevas, que vai mais ou menos até o século XI. E, normalmente, quem conseguia uma posição hegemônica, uma posição de força na região do País de Gales era aclamado como ou rei dos bretões ou, então, príncipe de Gales. Título que existe até os dias de hoje. Exatamente, mas que a gente vai ver que agora tem outra conotação. Mas por conta, justamente, dessa fragilidade interna, desses diversos pequenos reinos tentando disputar a hegemonia de Gales e, pela proximidade geográfica, também, o País de Gales acabou entrando na mira da monarquia britânica, da monarquia inglesa, melhor dizendo, aqui do reino da Inglaterra. Lembrando que são terminologias diferentes, ingleses, britânicos, e o nome do país atual é Reino Unido. O País de Gales acabou entrando na mira da monarquia inglesa e, em 1282, com a morte de Lewin Apgrufud, que é galês para como se fosse Lewin, o último, que é considerado o último soberano galês do País de Gales. Com a morte dele, a Inglaterra conquista o Principado de Gales. Essa conquista é conduzida pelo rei Eduardo I, que é o mesmo rei que é o vilão do Coração Valente. Aquele documentário histórico dirigido pelo Mel Gibson. Estou brincando, justamente o contrário. Inclusive, alguns relatos apontam que o rei Eduardo I seria uma pessoa completamente distinta da que é mostrada no filme. Mas um dos legados dele, assim como nós temos Alexandre o Grande, essas coisas, o Eduardo I ficou conhecido como o martelo dos escoceses, porque ele interviu na disputa interna da Escócia, e ele conquistou o Principado de Gales. E o que acontece? O seu primeiro filho, o Eduardo, que também aparece no Coração Valente, nesse documentário, ele nasceu no castelo de Caernarfon, que é um dos principais castelos do País de Gales, e que era o principal castelo do País de Gales, era como se fosse a sede do poder no País de Gales. E como ele nasceu nesse castelo em Gales, o pai dele investiu ele logo no nascimento como Príncipe de Gales. Então é aqui, no final do século XIII, que surge a tradição do Príncipe Herdeiro do trono britânico, do trono inglês, receber o título de Príncipe de Gales. Tanto que o nosso atual Príncipe de Gales é o Príncipe Charles. Inclusive, ele é o cara que está há mais tempo como Príncipe de Gales, ele tem esse recorde. Eu acho que ele vai morrer como Príncipe de Gales. Talvez, né? Ele provavelmente odeia a mãe dele, já que ele está há 300 anos esperando ser rei, e ela já quebrou o recorde de tempo na monarquia. Já foi tema do xadrez verbal também. Então, assim, mas o costume do herdeiro do trono britânico ser aclamado como Príncipe de Gales vem daqui, pelo fato do filho do rei ter nascido em Gales no final do século XIII. Com isso, nós temos uma progressiva assimilação do Principado de Gales dentro da Inglaterra. Nós temos uma série de revoltas que tentam reestabelecer o domínio galês, tentam reestabelecer a soberania galesa, especialmente pela questão da identidade galesa baseada no seu idioma. Como vocês podem ver, vão ver algumas pronúncias ou podem ver na escrita, seja no xadrez verbal ou pela internet no geral, vocês vão ver que o galês é um idioma bem diferente e ele é central nessa identidade nacional galesa. A última dessas grandes revoltas vai ser justamente no início do século XV, ali por volta de 1415, liderado por Owain Glindwyr, que será o último galês a se proclamar como príncipe de Gales. Ele será aclamado por outros líderes galeses, mas ele será derrotado pelos ingleses. E o domínio inglês sobre o país de Gales vai ser consolidado com a dinastia Tudor. Para quem gosta, tem até o seriado The Tudors. Eu não assisto, não sei se é bom ou não. Você assiste, Matheus? Também, tá um pouco. Então, está aí só a referência, mas, enfim, de fato, é uma das dinastias que mais rende fofocas históricas. E a dinastia Tudor... Os primeiros tabloides surgiram naquele tempo. E a dinastia Tudor é de origem galesa. Tanto que a bandeira atual do país de Gales, que está na capa do post, está na capa do podcast, vocês podem ver, que é uma bandeira metade branca, metade verde, na horizontal, com um dragão vermelho, ele incorpora o dragão vermelho de Caduadlart, que era o símbolo, esse dragão celta símbolo do país de Gales, com as cores da família Tudor. E essa bandeira foi usada pelo Henrique VII na Batalha de Bosworth, durante a Guerra das Rosas, em 1485, que vai ser, logo depois, quando a dinastia Tudor será consolidada no poder. Vai ser durante a dinastia Tudor que nós teremos os atos de leis em Gales, de 1535 a 1542, ou seja, para os nossos ouvintes aqui, já que a gente está falando muita data, a gente está falando de um processo de assimilação de quase 500 anos atrás já, que vai colocar Gales dentro do sistema legal inglês e vai colocar a representação galesa no parlamento inglês. Ou seja, Gales vai, na prática, se tornar uma região, um pedaço da Inglaterra, justamente por conta dessa legitimidade da dinastia Tudor, que vai falar, olha, a gente tem origem galesa, então é tudo nosso. A gente é rei da Inglaterra, a gente tem origem galesa, então é tudo nosso. E aí você vai ter essa assimilação. Sob a autoridade inglesa, Gales vai se tornar parte do reino da Grã-Bretanha em 1707 e depois parte já inicial do Reino Unido em 1801. E essa mistura de nacionalidades, como esse processo de assimilação começa quase 500 anos atrás, ele é bem complexo nos dias de hoje, como a gente vai ver inclusive no futebol, a gente vai ver na política contemporânea, já que existe a grande distinção acaba sendo a questão do idioma apenas. A partir da Revolução Industrial no século XVIII, nós temos um aumento, um boom econômico, especialmente no sul de Gales, que será uma das regiões mais produtoras de carvão mineral do mundo, inclusive o porto de Cardiff, durante o final do século XIX e nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, ele vai ser o maior porto de carvão mineral do mundo, superando Liverpool e Londres. Na época que o carvão era conhecido como ouro negro antes do petróleo, justamente. Então nós temos aqui essa questão, esse boom econômico no sul de Gales com a industrialização, ao mesmo tempo o norte de Gales vai continuar uma região extremamente rural, uma região mais de difícil acesso, inclusive, por conta do relevo, e essa questão identitária de Gales por conta do idioma. Com esse processo de boom econômico e, posteriormente, como isso afeta a demografia, porque você vai ter regiões que agora vão ser de mineração, você vai ter um boom econômico que vai afetar a vida das pessoas, vai ter muita gente, inclusive, que vai sair de Gales, aí nós teremos a diáspora galesa, com muitos galeses e hoje descendentes vivendo nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, e também uma outra colônia curiosa, né, meu caro Matias? Na Patagônia, foi criada uma colônia lá por volta da década de 1850, e que virou motivo até de um filme, uma coprodução galesa-argentina retratando essa cidade ali ao sul do país hermano. É, que tem o nome de Y, como se fosse o I deles, Wadlva, que significa a colônia, justamente, e muitos dos descendentes dessa colônia da Patagônia foram para o Chile, então hoje o Chile também tem uma comunidade galesa interessante. Com essa diáspora galesa, a Primeira Guerra Mundial e o início do declínio do processo industrial inglês no início do século XX, pós Primeira Guerra Mundial, misturado a sentimentos nacionalistas e por autodeterminação, que também são influenciados pelos acontecimentos na Irlanda, né, a gente já fez um programa aqui sobre a Irlanda, e nós temos a Páscoa de 1916 na Irlanda, nós temos a Fundação da República da Irlanda em 1922, todos esses processos também vão influenciar no país de Gales, que em 1925, e aí a gente fecha esse nosso primeiro bloco, vai ser o marco desse primeiro bloco, é o ano de 1925, que é a fundação do Plyde Camry, que se escreve C-Y-M-R-U, que é Gales, em galês, que vai ser o partido que vai defender a independência, a soberania de Gales, que existe até hoje, e a gente vai ver um pouquinho mais deles no último bloco do nosso programa. E antes de passar para a atualidade, vamos falar do futebol no país de Gales. O campo Filipe, o país de Gales é um dos países mais antigos na prática do futebol como nós conhecemos hoje. É, exatamente, porque é um país basicamente assimilado pela Inglaterra, junto da Inglaterra, e o futebol nasceu na Inglaterra. A Federação Galesa é a terceira federação mais velha do mundo, fundada em 1876. Faz 140 anos este ano. E em 1877 nós temos o primeiro jogo da seleção nacional galesa, que toma de 4 a 0 na Escócia, para a Escócia. E você sabe que tem uma provocação entre os galeses e os escoceses até os dias de hoje, que é We hate the English more than you. no estádio quando jogam os dois times e os irlandeses também, é um grito comum. É, ficam disputando quem rodeia mais em inglês. Curioso, interessante. E primeiro a gente vai falar então aqui da seleção de Gales, que só tem uma participação em Copa do Mundo. E jogou justo contra quem? Contra. Contra quem? Contra quem? Contra quem? Contra o Brasil. Contra o Brasil. de Garrinche e Pelé finalmente tiveram uma chance e mostraram para o mundo. Um dos gols mais recordados do Pelé em Copas do Mundo foi justamente contra a Gales. Que é aquele chapéu. Sim. Que ele mata no peito dentro da área. Mas Gales chegou nas quartas de final na Copa de 58. Foi uma boa participação. E ano passado, 2015, se classificou pela primeira vez para a Euro. Esse ano, 2016, Gales vai jogar a Euro pela primeira vez. Isso significa que os principais jogadores da história do país de Gales não jogaram torneios pela seleção. Inclusive, durante muito tempo, durante muito tempo não, durante algum tempo, tinha aquela ideia maluca do Blatter, aquele bastião de honestidade, de criar uma seleção de craques que não jogariam a Copa do Mundo. Que era, tipo, o estilo, o epítome desse cara foi o George Weah. em 95, o melhor do mundo, mas que não ia jogar uma Copa pela Libéria. Chegou perto. Chegou perto. E o Ryan Giggs era o exemplo ali na época, porque era um craque que joga pelo País de Gales. Mas, alguns caras que a gente pode destacar do País de Gales, é o maior artilheiro da seleção, é o Ian Rush, fez 28 gols e 73 jogos, ele teve uma carreira muito grande pelo Liverpool, no período que o Liverpool, o Liverpool que, no mesmo período, um pouco posterior, quando perdeu do Flamengo do Zico, em Tóquio. Nós tivemos, e o recordista de jogos pela seleção, é o Neville Southall, goleiro, 92 jogos entre 82 e 97, ou seja, ele ficou 15 anos no gol da seleção, esses recordes de número de jogos sempre costumam ser de goleiro. Até pela longevidade da posição. Exatamente. E o grande craque da história de Gales é o John Charles, que jogou muito tempo na Juventus de Turim, inclusive, que era o craque do time de 58. Ele, como diz, jogou muito tempo na Juventus de Turim, é o único jogador galês, dessa história galesa, que tem uma história pela seleção. Depois nós tivemos o Mark Hughes, centroavante, nós tivemos o próprio Ryan Giggs, que jogou mais de 20 anos, em alto nível no Manchester United, considerado um dos maiores ídolos da história do Manchester United. Nós tivemos o Craig Bellamy, que jogou no Newcastle, no Manchester City, no Liverpool, que é conhecido também por ser um cara meio 13 da cabeça, meio louco da cabeça, para não usar uma gíria. E tem um cara especial na história do cinema, que você queria destacar, né, meu caro Matheus? Sim, ele não é galês de nascimento, salvo engano, a avó dele é galesa, então, já que ele não tinha espaço na seleção inglesa, arrumaram uma brecha para ele ali, que é o Vini Jones, conhecido, jogador e ator, que fez snatch, fez jogos, que é a passo dois canos fumegantes, é, fez quase todos os filmes do Guy Ritchie, todo mundo conhece a cara dele, a cara de maníaco dele, e essa era a mesma cara que ele tinha em campo, inclusive ele tem o recorde da expulsão mais rápida da Premier League, e jogou, né, pela seleção de galhos também. E como jogador, em clubes, ele teve a carreira no Wimbledon, o Wimbledon da Crazy Gang, exatamente, que ganhou a FA Cup, e tem aquela foto dele intimidando o craque Paul Gasconi, pegando o Paul Gasconi por uma parte muito sensível do corpo masculino. E ele também, que num amistoso, deu um carrinho numa criança, então só para ter uma noção de quem é Vini Jones em campo. É, você certamente conhece o Vini Jones, e ele jogou pelo País de Gales. Obviamente, ele distou um pouco dessa galeria de craques aqui que citamos, mas não poderia ficar de fora. E atualmente, a geração de Gales atual, que classificou para o Euro 2016, tem como os dois principais jogadores, o Gareth Bale, que joga no Real Madrid, é o jogador mais caro do mundo, né? Sim, a contratação dele do Tottenham para o Real Madrid foi a maior transferência até então. É, então, e o Ramsey, que joga no Arsenal, que esse ano matou três pessoas, né? É, quando ele faz gol, alguma celebridade morre e depois... Não é que ele matou diretamente, tá? Caso os advogados do Ramsey estejam vindo e queiram nos processar... O processo é um dessam primeiro. É, ele criou essa maldição e ele joga no Arsenal, né? Esse clube muito simpático para muita gente ou não. Então, fechando aqui esse breve histórico da seleção de Gales, fica aqui essa questão de que o País de Gales jogou pouco competições internacionais, porém, esse ano teremos a chance de ver o País de Gales jogando uma competição internacional. Agora, passando para o futebol de clubes, meu caro Matias, o futebol de clubes talvez seja o maior sintoma dessa mistura de nacionalidades, na nossa proposta do podcast de explicar história política com o futebol. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos times galeses que jogam o campeonato galês, e em Gales nós temos a Copa de Gales e a Premier League de Gales. Ambas as competições dão vagas para estágios preliminares das competições europeias. Inclusive, um dos times que joga nesse sistema da Liga Galesa é o time com o maior nome do mundo do futebol, que eu não vou me até ver a pronunciar. Ah, não, não, não. Você vai ter que... Mas depois a gente indica que tem até um texto do Gustavo Hoffman sobre ele e só a abreviação do nome do time é o Lian Farpil. Essa é a abreviação. A abreviação. E o maior campeão do sistema galês é o The New Saints FC que tem nove títulos. O segundo campeão é o Barry Town com sete títulos. O Barry Town inclusive joga a FA Cup que é a Copa da Inglaterra o mais antigo campeonato de clubes do mundo. Agora, como exemplo do tamanho desses times o estádio do The New Saints cabem duas mil pessoas. Isso tem estádio maior na Varza de São Paulo e isso não é uma piada. E cabe lembrar também que o futebol é o terceiro esporte em importância em galhos já que o rugby é o primeiro e o cricket o segundo. Então, mas tem uma rixa ali entre o futebol e o rugby porque os caras do futebol consideram que os caras do rugby são pró-Inglaterra tem até essa questão aí. O Príncipe William é comumente visto torcendo pela seleção de galhos inclusive na última Copa do Mundo de rugby. Só que agora vem a questão curiosa que é os seis maiores clubes galeses não jogam o Campeonato de Gales jogam o sistema inglês de ligas cuja principal divisão é a Premier League que são o Cardiff City o Colwyn Bay o Mertrille Diff to Town o Newport County o Swansea e o Wrexham. E o Newport County mandar um abraço para o meu amigo Punk Steve que vive em Bristol que é próximo da fronteira em Gales mas ele é do norte da Inglaterra torce para o Calaio recentemente ele foi ver um jogo do Calaio contra o Newport County. Eu fico impressionado com o seu rol de amizade Matias eu nunca me canso daqui a pouco você vai mandar um abraço para alguém não sei um lugar exótico um abraço para você na Namíbia no Tibete meu amigo que é monge tibetano e o desses times os dois a maior rivalidade é o Derby do Sul de Gales que é disputado entre o Cardiff City que é o único clube não inglês que já venceu a FA Cup venceu em 1927 bastante tempo atrás mas venceu em 2008 chegou na final da FA Cup não levou em 2013 ganhou a segunda divisão a Championship e aí subiu para a Premier League pela primeira vez em 50 anos inclusive jogou contra o Swansea City que faz o Derby na Premier League a gente pôde acompanhar testemunhar o Derby Galês no principal campeonato inglês e o Cardiff City ele tem uma questão curiosa para quem acompanha futebol para quem acompanha futebol inglês mas que serve para todo mundo que o time ele é azul e branco sim os Bluebirds é o apelido e tem um pássaro no seu símbolo e ele foi comprado por um milionário tailandês o Vicente Tan em 2010 em 2010 e aí ele em 2012 decidiu mudar todas as cores e uniformes do time para vermelho com dragão ele queria transformar o time em uma identidade galesa e também porque o vermelho é uma cor que representa a sorte na Tailândia tinha esse detalhe também e aí de 2012 em 2015 o time jogava de vermelho e com o símbolo como um dragão só que a torcida se revoltou se revoltou repudiou isso boicotou camisa ia para o estádio de azul proibir tipo teve casos assim de que o cara que comprou a camisa nova vermelha foi para o estádio tomou uma intimidação entendeu tira esse negócio que a gente é azul até o ponto que em 2015 teve que voltar uniforme tradicional azul e branco como tem que ser e você citou a torcida do Cardiff City que nos anos 80 era uma das firms como são conhecidos os grupos de hooligans na Inglaterra no Reino Unido era uma das mais famigeradas era a soul crew então até as torcidas inglesas tinham muito problema com os galeses quando eles atravessavam a fronteira é não devia ser bonito e para constar o Cardiff entre 2003 e 2008 colocou no seu símbolo a Cruz de São Davi depois a gente vai falar mais um pouquinho disso que eles usam como faixa de capitão hoje a faixa de capitão do Cardiff City é uma Cruz de São Davi e a gente vai falar mais um pouco disso mais para frente o nosso ouvinte vai entender e para o outro lado do derby é o Swansea que joga a Primeira Liga como o próprio nome indica é um cisne no mar e ele tem ele tem uma história curiosa porque ele quase faliu e aí em 2001 os torcedores investiram no clube botaram dinheiro no clube e aí de 2001 a 2011 o time foi de quase falido na quarta na quinta divisão se não me engano para a Premier League num período de 10 anos isso é tema de um documentário chamado Jack Tua King que seria mais ou menos de valete a rei a história do Swansea e ele foi campeão da Copa da Liga em 2013 que é é a Copa Menor da Inglaterra não é tão prestigiado é o terceiro torneio de importância no sistema inglês não é tão prestigiado quanto a FA Cup mas é um torneio importante porque é um torneio disputado pelos grandes clubes então está aí o derby do Sul de Gales entre os dois principais times galeses que por conta dessa questão de assimilação de Gales dentro da Inglaterra não jogam o Campeonato Galês jogam o sistema inglês de clubes e só falar um pouco do futebol brasileiro em relação a Gales a gente já falou da Copa de 58 e atualmente o Fábio que é o gêmeo menos talentoso que foi revelado pelo Fluminense e foram para o Manchester United o Fábio atualmente joga no Cardiff City o menos talentoso é um eufemismo que a carreira do Rafael foi superior até o momento então desculpa se a família Pereira da Silva está me escutando vamos passar agora então para a atualidade geopolítica do país de Gales o mapa Felipe durante o programa claro e é um dos grandes temas também dessa série do Fronteiras Invisíveis do futebol é a questão do separatismo como se encontra essa questão da autonomia do país de Gales em relação ao Reino Unido então o país de Gales ele tem uma ele tem uma história curiosa em relação a isso e a gente vai chegar na situação atual inclusive porque esse ano nós teremos eleições em Gales mas vamos lá o Ply de Cambry que traduzindo é o Partido de Gales que foi fundado em 1925 ele foi crescendo notoriedade especialmente no período da Segunda Guerra Mundial quando nós tínhamos regimentos formados especialmente por Galeses então isso foi usado muito como uma uma propaganda de patrotismo de entrega do povo galês tanto que vai ser no pós-guerra que o partido vai conseguir participação em debates amplos vai conseguir notoriedade nacional e em 1966 vai conseguir a sua primeira cadeira no parlamento no parlamento britânico como um todo que normalmente é dominado ou pelos conservadores ou pelos trabalhistas e por conta desse aumento da representatividade do Ply de Cambry por conta do aumento da valorização do idioma galês ensinado por exemplo em escolas e tudo mais nós teremos em 1979 o primeiro referendo que ele chama nas ilhas britânicas de devolution que seria um referendo de devolver poderes devolver representação numa assunção digamos assim de que esse poder foi está concentrado na Inglaterra então ele será devolvido não é que nem por exemplo um estado unitário que concede poderes ou um estado federativo que divide poderes e nós tivemos uma grande vitória do não a maior parte da população galesa cerca de 80% da população galesa falou não a gente não quer tal qual a Escócia então mas no caso da Escócia foi apertado foi mais apertado e a Escócia nesse período quando ela teve referendos anteriores nós tivemos vitórias progressivas do pro Escócia digamos assim aqui o seu último referendo era sobre a independência da Escócia era mais exacerbado ainda o assunto vai retornar em outro referendo em 97 quase 20 anos depois em que agora nós teremos uma vitória do sim por 50 a 49% e 1% de abstenções então assim foi uma vitória apertadíssima mas que aí vai estabelecer nós tivemos o ato do governo de Gales de 98 passado pelo parlamento do Reino Unido que estabelece a Assembleia Nacional de Gales em 99 que é como se fosse um parlamento regional com autonomia em alguns temas alguns assuntos e terá representatividade tanto de partidos locais como das filiações regionais dos grandes partidos britânicos os conservadores os trabalhistas especialmente mas lá nós também temos os liberais como terceira força sendo que na última eleição eles quase conseguiram uma grande representatividade no caso do País de Gales ao contrário do que acontece por exemplo na Irlanda para repetir para retomar outro tema de programa que já tivemos por aqui nós tivemos grupos militantes também no País de Gales lembrando que o grupo militante é aquele que é herói para algum e terrorista para o outro e no caso nós temos dois de destaque os filhos de Glindwer que foi o último líder galês antes do domínio britânico que operou de 79 a 94 e eles tinham um procedimento que também aconteceu muito na Córsega que provavelmente vai ser tema de algum outro programa por aqui e é tema de texto lá no site do Xadrez Herbal que eles incendiavam casas de ingleses por quê? porque o País de Gales pelo seu relevo pela beleza das suas paisagens lugares históricos visitados ele acabou se tornando um foco de casas de veraneio de ingleses ricos e isso fez com que o preço das residências no País de Gales aumentasse isso gerou inflação no País de Gales e tudo mais e em protesto esse grupo incendiava a casa dos ingleses enquanto eles não estavam lá já que é a casa para passar as férias para passar o feriado quando você voltar para a Inglaterra a gente vai tacar fogo na sua casa eles operaram até 94 quando eles decidiram parar com isso enfim foi uma questão de negociação o outro grupo mais radical o movimento pela defesa de Gales que lutava contra o que eles chamavam que estavam apagando o idioma galês que hoje consta em todas as placas ensinado na escola também tem até um canal a transmissão é toda em galês isso eu não sabia até porque eu não ia entender nada e tanto que eu não vou tentar pronunciar já que você refugou aquela hora eu também vou refugar agora eu não vou tentar pronunciar o nome do movimento pela defesa de Gales ele operou por menos tempo entre 63 e 69 realizando atentados a bomba e eles tem duas questões aqui tragicômicas a primeira de que o grupo ele se encerrou por conta de um delator o cara traiu o grupo e aí todo mundo foi preso e segundo eles explodiram um poço do correio eles explodiram um carro mas eles nunca feriram ninguém as únicas pessoas que morreram em atentados a bomba do movimento pela defesa de Gales foram dois membros do movimento que quando estavam implantando uma bomba ela explodiu por acidente então até por isso o grupo durou pouco antes disso em 59 nós tivemos o reconhecimento oficial da bandeira de Gales que é essa bandeira que tem essa herança Tudor e em 2007 o ministro da cultura a ministra da cultura melhor dizendo a Margaret Hodge disse que ela reconsideraria um novo desenho da bandeira do Reino Unido ela disse isso num debate na Câmara dos Comuns que é como se fosse a Câmara dos Deputados britânica um redesenho da bandeira do Reino Unido para ter uma representação de Gales para colocar o dragão de Gales já que a bandeira ela é uma mistura da cruz de São Jorge inglesa da cruz de Santo André escocesa e a cruz de São Patrício irlandesa não tem representação galesa e aí o partido cristão de Gales disse que o dragão é um símbolo pagão é um símbolo celta ele não deveria ser considerado como o símbolo galês sugerindo que mude para a bandeira de São Davi que é essa bandeira com uma cruz amarela e aí se fossem colocar a cruz dentro da bandeira do Reino Unido que colocasse a bandeira de São Davi que é uma cruz amarela no fundo preto que como eu disse foi usado pelo Cardiff City como parte do seu símbolo anteriormente atualmente a maior cidade do país de Gales é Cardiff com 300 mil pessoas é um país relativamente pequeno pouco mais de 3 milhões de habitantes seu PIB é de 52 bilhões de libras e seu PIB per capita dá mais ou menos 24 mil dólares em contraste a média do PIB per capita do Reino Unido como um todo é 40 mil dólares então ou seja é um país que seria mais pobre do que o restante do Reino Unido quase a metade o Plaid Cambre atualmente ele tem um dos 4 assentos galeses no parlamento europeu ele tem 3 dos 40 assentos galeses no parlamento do Reino Unido ele tem 11 dos 60 assentos galeses dos 60 assentos da Assembleia Nacional de Gales e ele tem 206 dos assentos que como seriam os vereadores galeses no universo de 1200 e esse ano nós teríamos em maio de 2016 daqui a dois meses pouco mais de um mês na verdade eleições para o parlamento para a Assembleia Nacional galesa então teremos que ver como será a representatividade do Plaid Cambre que hoje tem uma boa representatividade para um partido pequeno que defende a soberania do país de Gales e principalmente eles defendem a soberania pacífica aos moldes da Catalunha que é um novo fenômeno do nacionalismo que a gente tem estudado por aqui que é um nacionalismo que defende apenas autonomia não defende uma ruptura eles querem um país de Gales independente porém dentro da União Europeia mantendo seus laços com o Reino Unido num processo pacífico de transição democrático sem uma ruptura sem uma guerra de independência alguma coisa assim então a gente nós teremos essas eleições esse ano para ver como é que fica e apenas para constar o Plyde Câmbio como acontece com quase todo o movimento político que acaba crescendo ele teve um racha regional o Lais Ginwed que foi fundado por um professor por conta de que o partido votou aprovando diminuição de vagas nas escolas aqui nessa região e aí por conta disso nós tivemos um racha regional que conseguiu assentos na Assembleia Nacional de Gales então embora seja algo pequeno ainda é um outro indicativo dessa identidade galesa ganhando espaço no debate político mesmo com 500 anos já de união com a Inglaterra e Felipe você tem alguma indicação de leitura para os nossos ouvintes ou algum filme para falar um pouco melhor sobre a identidade galesa então não tenho nada específico sobre Gales em si para ser sincero tem um livro sobre o Eduardo I sobre as conquistas do Eduardo I que é muito interessante de uma editora britânica que eu já citei algumas vezes que é a editora Osprey porém é um livro voltado para as questões militares para quem quer ver batalha conquista tal mas a minha dica cultural acaba sendo o Anthony Hopkins o ator Anthony Hopkins que é galês e ele ele não tem um posicionamento muito explícito porém ele é a favor da identidade nacional galesa embora ele resida nos Estados Unidos então a minha dica antes do encerramento musical que nós escolhemos é o Anthony Hopkins assista algum filme com o Anthony Hopkins Sir Anthony Hopkins e a minha dica cultural para os nossos ouvintes é o capítulo 1 a 0 para os amantes de ovelha esse capítulo está no livro A Rainha de Chuteiras do professor Marcos Alvito da UF ele que fez um intercâmbio para a Inglaterra e aproveitou para contar um pouco sobre como o esporte está inserido na sociedade inglesa e dos outros países que formam o Reino Unido então esse capítulo é dedicado a galês e amantes de ovelhas porque os ingleses provocam os galês chamando eles de sheep shaggers ou seja eles fazem atos amorosos com ovelhas no Rio Grande do Sul seria barranquear passa para o encerramento vamos encerrar então com uma música do Sir Thomas Jones Woodward Tom Jones para os íntimos galês ele que é galês também todo mundo conhece ele do Fresh Prince of Bel Air nasceu na vila de Tree Forest na capital do condado de Glamorgan que chama Pont Prid e a gente vai encerrar com uma música que indiretamente está ligada ao futebol que chama Delilah do Tom Jones porque é o hino não oficial do Stoke City que é um time em inglês mas que adotou essa música que ficou muito famosa na voz do Tom Jones então a gente encerra mais esse capítulo do Fronteiras em Vídeo Futebol com Delilah de Tom Jones em Vídeo Futebol Amém.